Olá, pessoal. Na aula de hoje, então, nós vamos começar a ver algoritmos de busca, que são um dos temas centrais que a gente tem na inteligência artificial. Boa parte dos problemas que a gente tenta resolver com algoritmos de análise podem ser traduzidos para um problema de busca, em que a gente tem um objetivo a ser alcançado. E fazendo uma modelagem adequada, a gente tem uma série de estados que podem ser percorridos até chegar nesse objetivo. Então a gente parte de um ponto inicial para esse ponto objetivo. É um problema de otimização, a gente pode encarar dessa forma. Então nós vamos começar a ver alguns tipos de algoritmos que podem ser utilizados para isso. Na aula de hoje, nós vamos ver aqueles algoritmos que fazem uma busca não informada, uma busca exploratória dos nossos dados, uma busca exaustiva muitas vezes, para tentar achar esse novo objetivo. Então vamos lá. Bom, antes de mais nada, eu gosto sempre de dar aqui os créditos. Uma parte desse material que eu estou utilizando foi cedido pelos professores Edson Takashi e Gustavo Batista, a quem eu deixo aqui registrado o meu agradecimento. Bom, então como eu já estava comentando, uma parte que a gente tem, um importante aspecto que a gente tem na inteligência artificial, na inteligência de maneira geral, e em particular aqui na IA, é essa questão da solução de problemas baseados em objetivo. Então, o que a gente tenta aqui na IA é fazer com que esses problemas sejam resolvidos por meio de mecanismos de busca, certo? Em que a gente tem, como eu já havia comentado, partimos de um estado inicial, então a gente tem um estado inicial para a gente começar a nossa busca, um ponto de partida, digamos assim. A gente tem uma série de estados intermediários que a gente pode ir percorrendo, até que a gente chegue no nosso estado objetivo, no nosso estado final, que é aquele estado que nos dá a solução adequada para o nosso problema. Esse problema de busca, a gente vai ver que ele é um mecanismo universal de resolução de problemas. É aquilo que eu comentei. Fazendo uma modelagem adequada, encontrando uma série de estados intermediários adequados, uma modelagem, um conjunto de transição entre estados, a gente consegue converter boa parte dos problemas que a gente tem a serem resolvidos em problemas de busca, tá? E o que nós vamos ver, o que nós vamos apresentar nessas aulas são algoritmos que, baseados nessas modelagens, baseados nesses estados que a gente consegue fazer a modelagem, fazem um processo de busca até encontrar o objetivo. Como eu comentei, é algo que se assemelha muito com um problema de otimização, certo? De tentar encontrar, muitas vezes, o melhor caminho dentre esses estados intermediários que nos vai resultar naquele estado final, naquele estado que é a solução para o nosso problema. Beleza? Bom, aqui a gente pode encontrar, né? Esse aqui é um exemplo que a gente retira lá do livro do Russell, né? Que é um problema de busca em cidades, né? Em que a gente tem aqui um grafo, certo? Esse aqui é um grafo que muitos de vocês já devem ter visto em algum momento, uma modelagem de alguma coisa baseada em grafos, né? E aqui a gente pode encarar esse grafo, né? A construção desse grafo foi feita da seguinte forma. Aqui a gente tem as cidades desse país, né? Serão representadas pelos vértices, né? Desse meu grafo, né? Então, aqui nesse vértice eu tenho a cidade de Oradeia, nesse vértice a cidade de Zerinde, nesse vértice a cidade de Arade, aqui Sibiu, Fagaras e assim por diante. E eu coloco uma aresta ligando dois vértices se existe uma estrada ligando aquelas duas cidades, tá? Então, isso me diz o seguinte, olha, partindo aqui de Oradeia, eu posso chegar em Zerinde e chegar em Sibiu, certo? Tem uma estrada ligando diretamente Oradeia a Sibiu e uma cidade ligando diretamente Oradeia a Zerinde, tá? Cada uma dessas arestas que eu coloquei aqui nesse meu grafo, né? Ela tem uma ponderação, ela tem um valor, né? Então, esses valores que eu coloquei aqui, né? 71, 75, 151, são valores que eu estou colocando associados, por exemplo, à distância entre as duas cidades, tá? Então, aqui, por exemplo, Oradeia e Sibiu estão ligados por uma estrada e a distância dessas cidades passando por essa estrada é de 151 quilômetros, por exemplo, tá? A mesma coisa que Oradeia e Zerinde existe uma estrada ligando as duas e a distância entre as duas cidades é de 71 quilômetros. Então, perceba que aqui com isso eu consigo modelar um problema, né? Eu consigo ter um espaço de estados, digamos assim, em que cada estado, cada possível estado é uma cidade desse país, tá? E eu tenho uma... É possível eu ir de um estado para o outro, é possível eu ir de uma cidade para outra se existe uma estrada ligando essas duas cidades, se existe uma aresta entre esses dois estados, perfeito? Então, por exemplo, aqui, digamos que eu estou partindo de Oradeia e quero chegar em Fagaras, né? Pra mim, um problema de busca nesse espaço de estado seria encontrar um conjunto de cidades e um conjunto de estradas, por consequente, que eu devo percorrer para chegar a Fagaras na menor distância possível, por exemplo, tá? Por isso que eu disse que isso aqui é um problema de otimização. Eu tenho que encontrar, muitas vezes, o melhor caminho entre dois estados intermediários, tá? Entre dois estados do meu problema como um todo, perfeito? Então, aqui, se eu estou partindo de Oradeia e quero chegar em Fagaras, eu quero encontrar o conjunto de cidades que eu devo passar para chegar em Fagaras percorrendo o menor caminho possível. Por isso que a gente modela problemas de busca, geralmente como um grafo, tá? E as suas variantes, muitas vezes como árvores, e aí a gente vai discutir um pouquinho mais sobre isso, para encontrar, então, utilizando algoritmos de busca, aqueles que me dão o melhor caminho, o menor caminho entre duas cidades aqui nesse caso, tá? O melhor, é um problema de otimização, ele vai me dar o melhor caminho entre dois estados do meu problema. Beleza? Então, como eu já comentei, né? Eu posso representar esse espaço de estados utilizando um grafo, tal como a gente viu ali, em que os nós, os meus vértices, correspondem às situações de um problema, né? As arestas correspondem aos movimentos permitidos, né? Ou ações, ou passos que eu posso dar nessa busca para uma solução. E um problema, ele é solucionado encontrando-se um caminho no grafo, tá? Então, deixa eu voltar aqui só para a gente entender, né? Se eu estou tratando aqui de encontrar um caminho, como eu disse aqui, né? Partindo de Oradeia para chegar até Fagaras, a solução, para mim, é o conjunto de cidades que eu vou percorrer até chegar em Fagaras, tá? Partindo de Oradeia. Então, muito provavelmente, uma solução aqui para mim, né? Vai ser Oradeia, Sibiu, Fagaras, tá? É o conjunto de estados pelos quais eu devo percorrer para chegar nessa, na solução, no meu nó à solução, beleza? Então, a solução, para mim, é todo esse caminho, perfeito? Todo esse caminho que eu vou percorrer até chegar na minha solução. Tá joia? Então, formalmente, para a gente, né? Quando a gente está lidando com problemas de busca aqui em inteligência artificial, um problema a gente define como um espaço de estados, né? Esse grafo, certo? O meu conjunto de nós e as arestas, por conseguinte. Um estado inicial, ou seja, eu preciso de um ponto de partida para eu fazer o meu problema de busca. E eu preciso de uma condição de término, ou seja, um critério de parada. É aquilo que vai definir qual é o nó final do meu problema, tá? Então, eu vou determinar qual é o nó final utilizando um critério de parada. Eu vou ter que utilizar algum critério para dizer, no meio da minha busca, se essa minha busca terminou ou não, perfeito? Bom, se não houver custos, né? Então, se eu não tiver igual aqui, quando eu tenho associados aqui, esses valores associados às arestas, né? Isso aqui a gente pode inferir como um custo, né? Nesse caso, um custo para a gente ir à distância entre duas cidades, né? Se eu não tiver essa noção de custo, então eu tenho interesse em soluções de caminho mínimo. O que isso quer dizer? Eu quero encontrar aquelas soluções que passam pelo menor número de nós possível, beleza? Pelo menor número de arestas que percorram, o menor número de arestas possível, o menor número de vértices possível, por conseguinte. Perfeito? Então, eu quero encontrar aquele caminho que me envolve o menor número de vértices, tá? No caso em que custos são adicionados, igual a gente mostrou ali, né? Que a gente tem uma noção, cada aresta tem um custo, que é a distância entre duas cidades, né? Eu quero encontrar aquelas soluções de custo mínimo, tá? Então, percebam que aqui eu tenho duas coisas distintas. Um caminho mínimo é aquele que me... é aquele caminho que passa pelo menor número de nós possível, certo? Pelo menor número de vértices possível desse meu grafo. E o caminho de custo mínimo é aquele que passa pelo caminho que eu tenho custo, somatório de custo, é o menor possível pra esse meu problema, tá? Então, o custo da solução é aquele custo ótimo, tá? É aquele que eu tenho o menor custo possível no caminho entre duas cidades. Perfeito? Então, a gente tem que ter uma noção desse tipo de coisa. Quando a gente tá lidando com problemas em que eu não tenho custo envolvido, tá? A gente utiliza esses algoritmos que a gente vai ver na aula de hoje, que são os algoritmos de busca não informada, tá? Eu não tenho nenhuma informação que me dá uma noção de custo, de... do quanto... um caminha mais promissor do que o outro, digamos assim, tá? Então, não tenho essa informação. Nesse caso, então, a gente utiliza esses algoritmos de busca não informada. Eu não tenho informação pra me guiar nessa busca. No caso em que a gente tem essa noção de custo nas arestas, né? Que eu tenho esse... cada aresta é associada a um custo, cada caminho tem um custo diferente, né? Eu utilizo algoritmos que tem... utilizam essa informação do custo pra encontrar essa solução de caminho mínimo. Perfeito? Então, nós vamos falar hoje dessa categoria de algoritmos que não... que não precisam dessa noção de custo pra encontrar um caminho entre duas cidades. Entre dois estados, né? Vamos ver alguns exemplos aqui rapidamente, tá? O exemplo do quebra-cabeça de oito peças, né? Que é... partindo de qualquer configuração, né? Esse aqui é um brinquedinho que era bem comum alguns anos atrás. Partindo de qualquer configuração, eu quero chegar nessa configuração final aqui, né? Aqui eu pergunto quais são os estados, né? Pensando que eu quero modelar, então, partindo que... assumindo que esse daqui é o meu estado inicial, né? Que esse daqui é o estado final do meu processo de busca, eu queria saber de vocês o que que são os estados, os operadores possíveis e qual é o custo do caminho que eu tenho pra sair daqui e chegar até aqui, né? O que que eu posso utilizar pra me dar essa noção de custo? Sugiro a vocês que pausem esse vídeo aí agora e pensem o que que seriam os estados, os operadores e o custo desse caminho, tá? Aqui, então, eu já vou dar a resposta pra vocês. Os estados desse nosso processo de busca seriam as posições inteiras dos quadrados, ignorar as posições intermediárias que a gente tem, né? Então, basicamente, seria cada configuração possível desse meu... desse meu tabuleiro, tá? Então, todas as posições, todas as configurações possíveis desse meu tabuleiro, as diferentes posições que eu tenho de peças aqui, né? Dos números, né? As diferentes posições que os números podem estar, né? Nesse tabuleiro, caracterizam um estado, certo? E aqui, obviamente, quando eu falo aqui ignorar posições intermediárias, é o seguinte, obviamente, um tabuleiro, ele só é válido, um estado só é válido, se ele tem todas as peças, né? Dispostas de maneira válida dentro desse meu... desse meu... Perfeito? Os operadores, né? O que eu posso considerar como operador aqui? Basicamente, a movimentação do espaço em branco, né? Porque um movimento válido aqui seria, por exemplo, eu jogar o número 8 aqui pra cima, certo? Ou movimentar o número 4 aqui pro lado. Eu posso encarar esse tipo de operador de uma maneira mais simples, né? Eu posso encarar, basicamente, se eu considerar o movimento do branco pra cá e do branco pra cá, certo? Seriam os dois possíveis movimentos. Percebam que é similar, né? Eu considerar isso ou isso aqui, né? Qualquer um dos dois seria idêntico, né? Se eu considerar o movimento do branco pra cá, ou movimentar o branco pra cá, o 4 vem pra cá. Se eu movimentar o branco pra cá, o 8 vem pra cá, certo? Então, com isso, a gente tem essa noção. Um operador, então, que pode me... Um operador é aquele... Aquilo que me leva de um estado ao outro, né? Basicamente, eu posso considerar como a movimentação desse espaço em branco, certo? Isso aqui me levaria pra um outro estado, perfeito? Estado final é esse estado que a gente quer aqui, né? Então, sempre nesse problema do quebra-cabeça de 8 peças, eu tenho essa configuração final. Esse daqui é o estado final desejado, né? Que eu tenho os números em sequência e o espaço em branco aqui no meio. E o custo do caminho é 1 por movimento. Então, cada movimento que eu faço desse... dessa... dessa... do espaço em branco, né? Eu posso considerar como o custo unitário, né? Então, cada movimento que eu faço, um movimento de um estado ao outro, pode ser considerado como um movimento de custo unitário. Perfeito? Um outro exemplo que a gente pode ter aqui, né? Nesse nosso caso, é o problema das 8 rainhas, certo? Um outro exemplo clássico que a gente tem. Em que o problema das 8 rainhas consiste em alocar 8 rainhas dentro de um tabuleiro de xadrez, né? De maneira que duas rainhas não se ataquem, certo? Então, esse daqui também é um problema de busca, né? Também, sugiro a vocês que parem aqui e pensem o que seriam os estados, os operadores, um estado final e qual é o custo do caminho que a gente tem pra encontrar essa solução. Bom, aqui eu já vou dar a resposta, né? Aqui a gente tem, então... O que seria o estado desse meu problema? Qualquer arranjo que eu tenho de 0 a 8 rainhas no tabuleiro. Então, eu começo o meu estado inicial, seria, por exemplo, e aqui eu já posso dar isso, um tabuleiro vazio, certo? Tabuleiro sem nenhuma rainha, tabuleiro com 0 rainhas. A partir do momento que eu adiciono uma rainha num tabuleiro, eu movo de um estado pro outro, tá? Então, de maneira análoga, né? Quando eu tenho 1 e adiciono uma nova rainha, eu fico com 2 rainhas no meu tabuleiro, eu tô movendo pra outro espaço, tá? Então, a cada rainha que eu vou adicionando, eu movo de um estado pro outro, beleza? Operadores aqui, pra mim, seria adicionar uma rainha, certo? Sempre que eu adiciono... Então, eu começo com o tabuleiro vazio, adiciono uma rainha, isso é um operador que vai me migrar de um estado pro outro, adicionei outra rainha, é um operador que vai me migrar de um estado pro outro, percebam que aqui, nesse meu problema de busca, a única coisa que eu posso fazer, então, é adicionar uma rainha dentro desse meu tabuleiro, em qualquer um dos quadrados do meu tabuleiro, perfeito? O estado final é qualquer estado que eu tenha que respeite essa regra, em que eu tenho 8 rainhas no tabuleiro e nenhum ataque possível entre 2 rainhas, tá? Só pra gente entender, né? A regra do xadrez diz que as rainhas podem atacar a qualquer posição na vertical, na horizontal e na diagonal, certo? Então, qualquer posição, né? Essa aqui, por exemplo, essa rainha poderia atacar qualquer rainha alocada aqui nessa fileira, aqui nessa fileira, aqui nessa diagonal, aqui nessa diagonal, perfeito? Então, qualquer rainha que estivesse aqui, essa rainha poderia estar atacando, tá joia? Estado final, então, é esse estado, né? E o custo do caminho, ele é zero. Por quê? E a gente vai entender isso mais pra frente. Gente, o único estado possível, o único estado de interesse pra mim é o estado final. Pra mim, pouco importa o caminho que eu vou percorrer aqui no meio, tá? Esse daqui é um típico problema de busca local, tá? Esse aqui é um típico problema de busca local. A gente vai entender isso mais pra frente, perfeito? A gente vai entender na próxima aula, quando a gente vê algumas categorias de algoritmos de busca informada, nós vamos entender como que funcionam esses caras. Basicamente, né? Esse daqui é um... Algoritmo de busca local, eu posso encarar como problemas de otimização puro, tá? Em que, nesse meu problema, não me interessa qualquer configuração do meu problema intermediário que não a final. Não me interessa qualquer solução que não a solução final para o meu problema, tá? Então, nesse meu problema aqui, né? O único estado de interesse pra mim é o estado em que eu tenho oito rainhas alocadas. Qualquer outra configuração do meu tabuleiro não é de interesse pra mim. Não é... Não respeita o meu problema, tá? Não respeita a definição do meu problema. Essa que é a questão, tá? Então, os estados intermediários pra mim são, pura e simplesmente, caminhos. São estados que eu tive que percorrer invariavelmente. Eu tenho que passar por aqueles caminhos, tá? Eu vou começar com o meu tabuleiro vazio sempre. Eu vou sempre adicionar uma nova rainha ao meu tabuleiro pra chegar no meu estado final, tá? Então, isso é o que caracteriza um problema de busca local. A única coisa que interessa pra mim é... São configurações que respeitem a definição do meu problema, tá? Nós vamos falar um pouco mais desses caras mais pra frente, beleza? Aqui também, né? O problema dos missionários e canibais, que é um problema famoso que a gente tem, né? Em que eu tenho... Ele é definido por... Eu tenho numa margem do rio três missionários e três canibais, né? E eu nunca posso ter, em qualquer margem do rio, mais canibais do que missionários, tá? E eu tenho um bot em que eu quero levar todo mundo dessa margem esquerda do meu rio pra margem direita. E nesse bot cabem, no máximo, duas pessoas. E a cada travessia, eu posso levar uma ou duas pessoas dentro desse bot pra outra margem, tá? De maneira análoga, eu pergunto pra vocês. Quais são os estados, os operadores, o estado final e o custo do caminho? Perfeito? Bom, aqui pra gente, né? Os estados, a gente pode definir como uma sequência ordenada, né? De três números, em que cada número representa o número de missionários, de canibais e de botes na margem esquerda do rio. A margem que eles começam a busca, tá? Então, meu estado inicial, eu posso representar ele numericamente, como isso daqui. Três missionários, três canibais e um bot estão na margem esquerda, né? Deixa eu voltar aqui na figura anterior. Aqui tá um canibal junto com o outro, né? Mas aqui eu tenho três canibais aqui, três missionários. Meu bot, todos eles estão aqui na margem esquerda, né? Um operador é aquele cara que, nesse caso, é aquele cara que vai me representar toda e qualquer travessia que eu tenho entre as margens do meu rio, tá? Então, lembrando que eu começo com o meu bot aqui, ele vem pra cá. Depois, eu tenho que trazer o meu bot de volta pra cá pra trazer mais gente pra cá, certo? Então, percebam que um operador é cada, a gente pode encarar assim, né? Como cada travessia possível desse meu bot entre as margens. Cada travessia, o meu bot tem que levar uma ou duas pessoas de uma das margens pra outra, tá? Então, eu vou levar um ou dois missionários missionários ou canibais, né? Da margem esquerda pra margem direita, inicialmente. Depois, eu tenho que trazer um ou dois missionários ou canibais. Na verdade, tem que ter pelo menos um missionário dentro do bot, tá? Um ou dois, um missionário ou um missionário e um canibal da margem esquerda, da margem direita pra margem esquerda e assim por diante, tá? Então, eu posso encarar o meu operador aqui como qualquer transição, né? A gente tem no máximo cinco operadores possíveis aqui, né? Desse meu problema, né? Respeitando a definição desse meu problema, né? Em que cada transição, né? Partindo desse estado de operadores possíveis, se eu tomar um missionário ou um canibal, dois missionários ou dois canibais de uma margem pra outra, tá? Se for necessário distinguir os indivíduos, ou seja, se eu quiser distinguir cada um dos missionários e cada um dos canibais, eu tenho 27 operadores, tá? Então, depois, isso aqui fica como exercício pra vocês, pra vocês pensarem quem seriam esses cinco operadores aqui, tá? Que levariam missionários ou canibais de uma margem pra outra. O estado final desse meu problema, eu posso representar ele como a tria de 000, tá? Em que eu tenho zero missionários, zero canibais e zero bots na margem esquerda, ou seja, tá todo mundo na margem direita do meu problema. E o custo do caminho, né? O custo dessa transição que eu tenho é o número de travessias que eu realizei, tá? Então, o número de vezes que eu mexi o bot de uma margem pra outra pode ser encarado como o custo total desse meu caminho, tá? Ou seja, o número de estados pelos quais eu passei. Perfeito? A gente tem aqui o exemplo do mundo do aspirador também, né? Em que eu tenho um cômodo com... uma casa com dois cômodos, um aspirador e a sujeira, né? Imagina que eu começo, né? Com essa minha casa totalmente... totalmente suja, né? Eu quero realizar um processo de busca nesse meu espaço de estados em que eu chego numa solução em que dois... os dois cômodos da casa estão limpos, tá? Eu tenho um único aspirador ele deve sugar a sujeira desses dois cômodos. Esses daqui são todos os estados possíveis desse meu problema de busca, tá? Então, eu tenho aqui a sujeira nos dois cômodos aqui, o aspirador no cômodo esquerdo aqui, o aspirador no cômodo direito a situação em que eu tenho sujeira só no cômodo esquerdo e o aspirador tá no cômodo esquerdo e aqui o aspirador tá no cômodo direito a sujeira só no cômodo direito e o aspirador no cômodo esquerdo e no cômodo direito e aqui não tenho sujeira em nenhum dos cômodos, e o aspirador no cômodo esquerdo e o aspirador no cômodo direito. Esse daqui é o grafo possível desse meu problema de busca como um todo. Utilizando todos aqueles estados que a gente viu, aqui com a sujeira, sujeira só do lado direito, sujeira só do lado esquerdo, e os dois cômodos totalmente limpos, esses daqui são, esse daqui é a modelagem desse grafo possível. Pergunto, baseado nisso, peço que vocês de novo definam quem são os estados, os operadores, o estado final, e o custo do caminho que eu tenho para sair do meu estado inicial até o meu estado final. Bom, de maneira geral, os estados são qualquer um dos estados que a gente viu, a gente tem oito estados possíveis nesse nosso problema de busca. Os operadores, eu tenho três operadores possíveis. L, que vai levar o meu robô para a esquerda, do inglês left, R, que vai levar o meu robô para o cômodo da direita, vem do inglês right, né? E S, de sucção, certo? De sugar a sujeira no cômodo em que ele se encontra atualmente. Perfeito? Bom, o estado final é aquele em que eu tenho nenhuma sujeira em todos os ambientes. Então, basicamente, esse daqui é um problema de busca em que a gente tem dois estados finais. Eu tenho esse estado e esse estado, certo? Esses daqui são dois estados em que respeitam a definição de um estado final, certo? Em nenhum desses dois estados eu tenho sujeira em nenhum dos dois cômodos, perfeito? E o custo do caminho é cada ação que eu realizar e eu tenho um custo unitário. Então, percebam, nessa configuração aqui em que eu me encontro. Digamos que esse daqui é o meu estado inicial, tá? Esse daqui de cima. Se eu continuar movendo o meu robô para o cômodo esquerdo, eu sempre vou permanecer nesse estado, perfeito? Não vou sair desse cara. Meu robô já está na esquerda, eu tenho sujeira nos dois cômodos, não estou mexendo na sujeira, estou só movendo o meu robô sempre para a esquerda. Nunca vou sair desse estado de cara. Agora, se eu movo o meu robô para a direita, eu mudo de estado, certo? Eu tenho uma transição desse estado para esse estado, certo? Meu robô saiu daqui, veio para cá, beleza? De forma análoga, se eu continuar movendo o meu robô para a direita, nunca vou sair desse estado daqui. Agora, se eu estou nesse estado inicial e mando o meu robô sugar a sujeira, eu movi, ao invés de continuar, ao invés de vir para cá, eu estou movendo para esse estado aqui, em que o meu robô se encontra na esquerda e eu não tenho nenhuma sujeira. A sujeira que estava aqui, ela foi sugada. Joia? De forma análoga, se eu continuar mexendo o meu robô para a esquerda ou continuar sugando, aqui a figura ficou cortada, mas aqui também, se eu continuar mexendo o meu robô para a esquerda, eu nunca vou sair desse estado aqui, certo? Ele vai continuar aqui, e de forma análoga, se eu continuar sugando, ele também vai continuar nesse estado de cá, tá? Aqui também, né? Agora, se eu mandei meu robô mover para a direita, eu movi desse estado para cá, certo? Vim para cá, meu robô, ele já tinha sugado aqui, moveu para cá, e assim por diante, tá? Então, os três operadores que eu tenho são mover para a esquerda, mover para a direita e sugar a sujeira. Estado final, tenho dois possíveis. Joia? E o custo do caminho, o número de estados que eu percorri, o número de ações que eu tomei para chegar nesse estado final. Tá joia? Percebam que aqui, o número de estados percorridos, ele, na verdade, pode ser enganador, né? Porque se eu continuar... Comecei aqui em cima. Se eu pedir para o meu robô continuar se movendo para a esquerda, cada vez que eu peço para ele se mover para a esquerda, eu estou tendo uma ação, certo? Então, ali em cima, é importante a gente perceber isso. Cada vez que eu mando ele se mover para a esquerda, eu estou mandando... Estou tendo uma ação, tem um custo para isso, certo? Estou demorando mais tempo, a gente pode enxergar dessa forma. Então, o meu robô continua tendo uma ação, mas ele não moveu de estado, tá? Então, a cada transição, por mais que ela leve para o mesmo estado, ela deve ser contabilizada, tá? Então, pensem que eu não saí do estado, o número de estados que eu visitei continua sendo o mesmo, mas eu tenho um custo associado a essa ação. Eu demoro mais tempo a cada ação que me leva a não sair do lugar, digamos assim, tá joia? Então, a gente tem que ter isso em mente. O número de ações que eu tomo, ele é quem vai me dar o custo total desse caminho, tá joia? Então, continuando aqui, né? A gente tem alguns outros exemplos. Depois vocês olhem, isso aqui fica a critério de vocês, de olhar esse problema da pilha de blocos aqui, para que vocês entendam esse problema como um todo, tá bom? Aqui, nesse problema da pilha de blocos, eu mostro aqui a transição entre os estados, né? Todas as transições possíveis. O estado final é aquele em que eu tenho ABC empilhado, certo? Então, começo aqui de CBA. Esse daqui, provavelmente, é o menor caminho que eu tenho para saindo de CBA chegar em ABC, perfeito? Depois vocês olhem a definição e vai muito de encontro ao que a gente já conversou aqui até agora. Bom, em problemas reais, né? O problema de busca, a gente sempre lida, né? Eu já falei muito disso aqui, né? Muitos problemas que a gente lida, em problemas de otimização, em problemas de inteligência artificial como um todo, eles podem ser traduzidos como problemas de busca. Muitos dos problemas reais que a gente encontra em nosso dia a dia, né? Eles podem ser encarados, podem ser traduzidos como problemas de busca, tá? Então, aqui nesse exemplo que a gente viu, né? Por exemplo, o problema de encontrar rotas. É um problema que a gente tem muito comum, né? Quando a gente vai utilizar um GPS, por exemplo, ali por trás, ele tem que ir baseado numa modelagem que ele tem lá dentro dele. Eu estou aqui, quero ir até o FMS, por exemplo. Estou na minha casa, quero ir até o FMS. E eu tenho as possíveis ruas que eu posso percorrer para, saindo da minha casa, alcançar o FMS. Quando eu ligo o GPS, ele vai ter essa modelagem, né? Das ruas onde eu estou, onde eu quero chegar. As ruas que ligam um ponto ao outro, né? E ele vai tentar encontrar para mim, por exemplo, a melhor rota, baseado numa menor distância ou no menor tráfego que eu tenho naquele momento, tá? Então, a gente tem vários problemas como esse, se a gente for procurar para pensar no nosso dia a dia, né? Problema de roteamento de pacotes na internet, por exemplo, tem muito a ver com isso. Problema de navegação de robôs, problema de navegação como um todo, né? Tudo isso envolve problemas de busca, tá? Então, todo e qualquer problema que a gente pode traduzir para uma modelagem como essa, né? A gente pode encarar como um problema de busca como um todo, tá joia? Então, olha só. Geralmente, nesse problema de encontrar rotas, por exemplo, os estados são as cidades, os aeroportos, os hostes que a gente tem, né? De um aeroporto para o outro. Os operadores, mover entre os pontos conectados, né? Mover-se entre duas cidades, né? Que ligam duas cidades. O estado final é o destino onde eu quero chegar e o custo, por exemplo, ou a distância ou o tempo, né? Perceba que para o mesmo problema, eu posso ter custos distintos, tá? Então, o custo do caminho, ele vai estar muito associado com aquilo que eu quero alcançar com o meu problema de busca, com o meu problema de otimização como um todo, tá? O problema do turista é um outro problema muito comum que a gente vê aí, né? Ele é uma simplificação de uma categoria de problemas, mas que tem muita aplicação em diversas áreas da computação, né? Que é parecido com esse de encontrar rotas, mas em que eu quero passar por todas as cidades pelo menos uma vez, tá? Iniciando e terminando na mesma cidade. Então, digamos que eu vou sair de férias, né? Passou esse período aí da pandemia, a gente já pode viajar e aí eu quero encontrar a melhor, o melhor situação partindo aqui de, sei lá, de Campo Grande, né? De Campo Grande, eu quero visitar São Paulo, eu quero visitar o Rio de Janeiro, eu quero visitar Belo Horizonte, né? E aí, o problema do turista, ele consiste em, saindo daqui, eu tenho aqui voos que ligam essas cidades, provavelmente, digamos que eu tenho voos aqui de Belo Horizonte para o Rio de Janeiro, tenho de Belo Horizonte para São Paulo, mas não tenho... é, enfim, estão ligadas essas cidades aqui, né? Então, aqui eu tenho um custo associado. O que seria o custo aqui, aproximadamente? Sei lá, a distância, o tempo que eu levaria em voos entre essas cidades, né? Eu quero encontrar, por exemplo, aquela situação em que eu saindo de Campo Grande, eu visito todas essas cidades, passando uma única vez por elas, né? E eu termino minha busca em Campo Grande. Visitei todas as cidades e voltei para casa, tá? Cada uma delas, e isso aqui, provavelmente, eu vou levar em consideração o tempo de voo ou o custo dos voos entre as cidades e assim por diante. Perfeito? O problema do cachoeiro viajante, né? Também é parecido com o problema do turista, mas ele é mais restrito, que cada cidade deve ser visitado somente uma vez, tá? Então, eu tenho essa ligação entre as cidades. Esse aqui é um problema que ele é NP difícil, tá? É um dos problemas que a gente tem... Ele é impossível da gente encontrar uma solução exata para esse problema, então a gente tem soluções heurísticas, soluções aproximadas para ele. Nós vamos falar um pouco disso daqui quando a gente falar de algoritmos baseados em... Os algoritmos informados que a gente vê na próxima aula, tá? E diversos problemas relacionados ao problema do cachoeiro viajante, né? Como o planejamento de furadeiras para placas de circuito. A gente tem muitas coisas que são derivadas do problema do cachoeiro viajante e ele é um problema que é explorado até hoje, de novo, né? Parecido com o problema do turista, como uma simplificação, né? Ele é uma abstração de diversos problemas que a gente encontra até hoje na computação como um todo. O problema de layout de placas lógicas também, o problema de navegação de robôs, né? Em que a gente tem... Similares problemas de encontrar rotas, mas no espaço contínuo, ao invés de um espaço discreto. O que isso aqui quer dizer, né? A navegação de robôs, ela está sempre... O espaço, ele é infinito, né? O robô, ele vai sempre navegar por diferentes espaços, né? Eu não tenho um ponto inicial e um final bem definidos na maioria das vezes, né? Então, por isso, é o que a gente fala que é um espaço contínuo, né? Ela tem infinitas possibilidades para navegação de robô, nesse caso. Bom, quando a gente está falando de problemas de busca, né? Essa transição entre os estados, os algoritmos que a gente utiliza, eles exploram esse espaço de estados de forma organizada. Geralmente, começando pelo nó inicial. E a gente vai entender o porquê disso quando a gente vê as categorias de algoritmos que a gente tem, os algoritmos de busca que a gente tem, tá? Explorando os nós adjacentes. Geralmente, é na maioria das vezes mesmo, os nossos algoritmos de busca começam pelo nó inicial. Mas a gente vai ver que existem variantes dos algoritmos de busca que preferem começar pelo nó final ou começam uma busca sendo dois agentes, né? Um em cada ponta, tentando encontrar esse processo, esse caminho entre dois pontos da melhor maneira, tá? A gente pode representar esse processo de busca por meio de uma árvore, tá? Ilustrando os nós expandidos e os caminhos gerados. Nós vamos ver isso daqui já já, tá? Além disso, os nós folha, que eu tenho, né? São chamados os nós de fronteira, aqueles caras que são os próximos a serem explorados nesse meu processo de busca, tá? Então, por exemplo, a gente tem esse grafo que define aqui o conjunto de cidades e o conjunto de estradas que eu tenho ligando essas duas cidades. Imaginem, então, um problema de busca que eu quero partir de Arad e chegar, sei lá, em Bucarest, tá? Então, esse daqui é o meu nó inicial e esse daqui é o meu nó final. Imagina que eu tenho isso daqui, perfeito? Eu posso, por exemplo, saindo de Arad, eu posso visitar as cidades que estão imediatamente associadas a ela, certo? Que estão imediatamente ligadas a ela por uma estrada. Então, partindo de Arad, eu posso chegar em Zerinde, Sibiu ou Timisoara, tá? Então, na minha árvore de busca, eu represento o meu nó inicial. A raiz da minha árvore é o meu nó inicial, certo? Que é Arad, aqui nesse caso. E depois, eu vou descendo na minha árvore, explorando essa minha árvore. Então, eu expando a minha árvore, esse que é o termo, com os nós aos quais eu posso chegar a partir de Arad, tá? E eu sempre vou seguir uma determinada ordem, tá? Então, digamos que eu comece aqui por Arad, eu posso chegar em Zerinde, Sibiu e Timisoara. Então, eu vou guardar esses nós seguindo essa ordem. Primeiro Sibiu, depois Timisoara, depois Zerinde, tá? Então, percebam que aqui eu construo uma árvore que os filhos desse nó são todos os nós que eu posso chegar partindo do nó pai. Os nós filhos são aqueles nós em que eu posso chegar partindo do nó pai. Então, se eu for olhar o meu gráfico, partindo de Arad, eu posso chegar em Sibiu, Timisoara ou Zerinde. Perfeito? Então, eu vou montando essa árvore. Aqui eu digo que eu expandi esse nó, expandi Arad, e a minha fronteira, os meus nós folha aqui nesse ponto são Sibiu, Timisoara e Zerinde. Fronteira é aquilo que eu vou explorar, são os próximos passos, tá? Então, imagina, eu sei, imagino que eu sempre vou fazer uma exploração sempre por nó mais à esquerda aqui nessa minha árvore, né? Então, eu vou visitar primeiro Sibiu, certo? Então, visitando Sibiu, eu posso chegar em Arad. Cadê Arad? Arad tá aqui, né? É a cidade que eu estava anteriormente. Eu posso chegar em Fagaras, aqui. Eu posso chegar em Oradeia, que tá aqui. E eu posso chegar em Riminicu, aqui alguma coisa, certo? Então, Riminicu, Vilseia, essa cidade aqui, tá? Então, aqui eu tô colocando os meus nós em ordem alfabética, beleza? Arad, Fagaras, Oradeia, Riminicu, Vilseia, beleza? Então, a partir desse momento, onde o nó que eu visitei foi Sibiu, e os nós Folha agora, né? Minha fronteira, consiste de Arad, Fagaras, Oradeia, Riminicu, Vilseia, Timisoara e Zeríndio, perfeito? Percebam que eu posso voltar pro nó, tá? Eu posso voltar pra Arad. Se eu voltar pra Arad, muito provavelmente eu tô entrando num ciclo aqui, tá? Mas não tem problema. Eu tenho que representar todas as possibilidades na minha árvore, perfeito? Então, tem alguns caminhos que são redundantes nessa minha, no meu problema de busca, né? Alguns problemas possuem ciclos, e é isso que eu falei, né? Ciclo ou laço, é a mesma coisa, que me levam a caminhos redundantes, tá? Então, caminhos redundantes não podem ser evitados em alguns problemas, né? Por exemplo, aqueles que são, em que as ações são reversíveis, tá? Então, nesse caso, se eu percebi que eu estou voltando pra uma cidade que eu já visitei, eu posso simplesmente abandonar aquele caminho, porque, nesse caso, eu sei que aquele caminho não vai me levar a nada, tá? Se é uma cidade que eu já visitei, não preciso visitar ela de novo. Esse que é o ponto, tá? Aquele dali não vai me trazer novidade, não tem nenhum outro estado novo que eu possa explorar voltando pra um estado que já foi explorado. Essa que é a questão. E a solução que a gente tem pra evitar caminhos redundantes, né? É manter uma estrutura de dados com todos os estados que já foram explorados, ou seja, pensando num problema de visitar cidades, né? Manter, de alguma forma, numa estrutura de dados, numa lista, por exemplo, todas as cidades que eu já visitei, tá? Então, pra eu não voltar numa cidade que eu já visitei naquele caminho, eu guardo numa lista esse conjunto de estados já visitados, que a gente dá o nome, geralmente, de conjunto explorado, tá? Existem duas versões dos algoritmos de busca pra problemas com ou sem ciclos, tá? A gente tem alguns problemas que, por definição, eu não tenho ciclo envolvido. Eu posso utilizar algoritmos que tem um custo menor, digamos assim, né? Porque eles não precisam guardar esse conjunto explorado, por exemplo, né? Pra saber se eu tô entrando num ciclo ou não, tá? Então, por isso, eu posso ter uma versão mais simples dos meus algoritmos de busca. Mas, na maioria das vezes, a gente utiliza de algoritmos que consideram problemas com ciclos, tá? Problemas em que eu posso ter caminhos redundantes. E eu preciso ter uma estrutura que evite que eu passe por caminhos redundantes. Perfeito? Né? Aqui eu tenho, então, algoritmos de busca em árvore, né? São aqueles caras que não consideram o problema da busca com ciclos, certo? Então, quando eu tô buscando uma árvore, por definição, né? Eu considero que o meu espaço de estados não tem ciclo, né? Uma árvore, ele é basicamente assim, né? Eu posso considerar problemas assim, certo? Em que, não necessariamente uma árvore binária, só pra gente entender o problema, né? Uma árvore, eu não tenho ciclos, eu não tenho um nó ligando, partindo de um nó, eu não tenho nenhum caminho que me faça voltar pra aquele nó se eu não voltar pro nó imediatamente anterior, tá? No problema de gráfico, eu não consigo garantir isso, né? Eu tenho um problema como esse daqui, por exemplo, né? Assim, aqui eu posso ter um ciclo, né? Se eu visitar aqui, depois visitar aqui, depois visitar aqui, eu posso cair num ciclo em que eu nunca termino isso, né? Então, na busca em grafo, eu preciso ter uma estrutura que me garanta isso, tá? E aqui, é fácil a gente perceber isso, né? Aqui eu tenho um pseudocódigo genérico dessa busca em árvore, aqui tem um pseudocódigo genérico de uma busca em grafo. Se eu perceber, nesse caso aqui, eu tenho que guardar esse conjunto de nós explorados, né? Esse Explored Set aqui, ele é o conjunto de nós explorados, e aqui, eu só adiciono um novo nó se ele não tiver, eu só não coloco ele na minha fronteira, aqueles caras a serem explorados, se ele não tiver no meu conjunto de... se ele já tiver na fronteira, né? ou se ele não tiver no meu nó explorado. Então, se ele não tiver na fronteira, e se ele não tiver no meu conjunto de nós a serem explorados, eu adiciono ele na minha lista lá, no meu conjunto de nós que eu vou visitar, né? Na minha fronteira, certo? Aqui eu não preciso guardar isso, né? Aqui eu só encontrei um nó, coloco ele na minha fronteira porque eu sei que ele é um nó que ainda não foi visitado. Perfeito? Essa que é a distinção entre algoritmos de busca baseados em árvore e algoritmos de busca baseado em grafo. Usualmente nós vamos trabalhar com caras desse tipo aqui, tá? Todos os algoritmos que a gente vai ver aqui, eles têm versões para os dois, tá? Mas em geral a gente vai se preocupar em trabalhar com problemas baseados em grafo em que a gente tem que manter uma estrutura para evitar esses caminhos redundantes. Bom, a gente tem uma série de estratégias de busca que a gente pode utilizar, tá? Para resolver esse tipo de problema, certo? Usualmente, né? Quando a gente está falando de estratégias básicas de busca que é isso que a gente vai ver nessa aula, nas próximas aulas aí, que são aqueles algoritmos que não tem essa informação inicial, né? Eu vou utilizar aqui busca, o que a gente chama de busca uniforme, busca exaustiva ou busca cega, tá? Busca cega porque eu não tenho aquela informação, né? Eu não tenho essa informação de custo entre os nós que a gente já havia discutido anteriormente, né? Então eu não tenho esse custo de transição entre dois nós, não tenho uma informação para me dizer se um caminho, se um nó é mais promissor do que outro caminho, do que outro nó que eu tenho na minha fronteira a ser explorada, né? A busca exaustiva é um sinônimo, mas por quê? Para eu encontrar o caminho entre, o menor caminho, né? Entre dois pontos, eu usualmente eu tenho que passar por todos os nós, né? Ou por uma grande parte pelo menos dos nós do meu espaço de busca, então por isso a gente chama de busca exaustiva ou busca não informada dá na mesma nesse caso, perfeito? Então, exemplos, né? Desse cara aqui que a gente tem busca em largura, busca em profundidade, busca em largura, busca em profundidade, são dois algoritmos tradicionais que a gente veja usualmente na graduação, para quem não viu a gente ainda vai trabalhar um pouquinho com esses caras. Algumas variantes da busca em profundidade, busca com profundidade limitada, busca com profundidade limitada iterativa e busca bidirecional, nós vamos ver um pouquinho desses caras todos aqui. E quando a gente tem aquelas informações, né? Aquela noção de custo de uma transição, eu posso utilizar busca heurística, tá? Ou busca informada, perfeito? Então, nesse caso aqui, são outros algoritmos que a gente vai utilizar, que se utilizam daquela informação de custo associada a uma transição para encontrar, geralmente, aquele caminho de custo mínimo, perfeito? Então, exemplos disso que a gente vai ver aqui, o Grid Best First, o Ice Theta, o A-Star, o Recursive Best First Search e variações do A-Star, o IDA, o MA e o SMA, perfeito? A gente vai ver, basicamente, esses dois caras aqui, que são os principais que a gente pode utilizar para a busca informada. Tá joia? Bom, pessoal, na aula de hoje é isso, a gente vai parar por aqui. Na próxima aula, a gente vai começar a ver os algoritmos de busca não informada, então. Nós vamos começar a trabalhar com algoritmos de busca em profundidade, busca em largura e as suas variantes. Beleza? Então, até a próxima aula. Tchau. Obrigado.